Para que a CNTV teve acesso, é possível ouvir Fernando Madreira, mais conhecido como Macaco, dizer que não foi só Marco e o filho a matar Igor. O Igor que morreu é o irmão do Pena. E foi o Marco, foi o filho e foram mais pai de 15 idades. Não foram só eles dois. Mas agora não há nada a fazer.